Eu tava pronto pra sair pra beber E meus amigos já estavam lá no bar Minha mulher começou a me ligar Dizendo cê não vai, não vai não Que desespero trouxe aquela ligação Mas o que é que eu vou falar pros meus amigos Que minha mulher domina esse irmão Aí não, né, cumpade? E rapidinho eu vou passar lá em casa Dobrar a roupa, tirar os pratos da pia Limpar a cozinha hoje é dia de faxina Mas peraí que ainda vou beber Guardar meu copo pra ela não ver Esse absurdo a mídia não mostra A cada dez minutos um homem é proibido De sair pra rua e beber com os amigos Esse absurdo a mídia não mostra A cada dez minutos um homem é proibido De sair pra rua e beber com os amigos Esse absurdo a mídia não mostra Fazer o que se ela não gosta E rapidinho eu vou passar lá em casa Dobrar a roupa, tirar os pratos da pia Limpar a cozinha hoje é dia de faxina Mas peraí que ainda vou beber Guardar meu copo pra ela não ver Esse absurdo a mídia não mostra A cada dez minutos um homem é proibido De sair pra rua e beber com os amigos Esse absurdo a mídia não mostra A cada dez minutos um homem é proibido A cada dez minutos um homem é proibido De sair pra rua e beber com os amigos Esse absurdo a mídia não mostra A cada dez minutos um homem é proibido De sair pra rua e beber com os amigos Esse absurdo a mídia não mostra Fazer o que se ela não gosta É meu compadre, quem tem sorte é sorteiro A cada dez minutos um homem é proibido